Apenas 5 minutinhos, faça aí esse macarrão super cremoso na panela, na boca do fogão, meus amigos, para de comer lanche, para de comer pizza e aprende a fazer um almoço, um jantar fácil e delicioso. Então para iniciarmos aqui a nossa refeição, vou começar aqui com um pouquinho de azeite e vamos aqui refogar alho e cebola. Então pode ter pimentão também, alguns ingredientes aí a gosto. Depois de refogado vou colocar aqui tomate e calabresa a gosto. Neste ponto vou colocar aqui um sachê de 370 gramas de extrato de tomate e vamos misturar tudo muito bem. E então vamos adicionar aqui alguns ingredientes a gosto. Vou colocar aqui chimichurri, um pouco aqui de curry e também sal a gosto. Neste ponto vou colocar aqui uma latinha de milho verde sem o soro e também metade de um pacote de macarrão parafuso. Vamos misturar tudo muito bem. E então é só adicionar a água bem quente até aí cobrir todo o macarrão. É sempre bom deixar uma borda porque o macarrão depois de linchar aí pode dobrar a quantidade aí para não transbordar na panela. Feito isso é só deixar aí cozinhando até o macarrão ficar molinho. É só deixar aí de 3 a 5 minutinhos. E então aí faz o teste aí para ver se o macarrão já está no ponto ideal. Olha só o meu aqui, passaram-se 5 minutinhos. Feito isso é só misturar aqui tudo muito bem. Então vou colocar aqui uma caixinha de 200 gramas de creme de leite, opcional. E já está pronto meus amigos o nosso macarrão cremoso feito na panela. Eu fiz um recheio aqui mais simples só de calabresa. Você pode fazer aí com carne moída ou com frango que também dá super certo aí. O recheio é opcional e a gosto. Pode guardar na geladeira aí se você quiser também. E o sabor fica incrível meus amigos. E a melhor vantagem é você não suja a louça e fica pronto aí em menos de 10 minutinhos esse almoço ou essa janta. E o mais importante fica super delicioso mesmo. Pode fazer na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vocês vão amar. E bom apetite. 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 E bom apetite.